Bom, galera, vamos fazer o vídeo de agora com a aula de pôrimento oblíquo, né? Na última aula, a gente parou exatamente aqui nesse pôr, no caso em que eu tenho o gráfico do lançamento oblíquo. A gente falou que no lançamento oblíquo, a gente sempre vai decompor a velocidade em uma componente X na horizontal e em outra componente Y na vertical. Em que no movimento na horizontal, ou seja, em X, eu tenho um movimento uniforme, no qual a velocidade é constante. E na vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado, no qual a velocidade varia em função da aceleração da gravidade. No movimento que ele está na hora de subida, a velocidade está o quê? Diminuindo. E quando ele começa a cair, a descer, a velocidade na vertical está aumentando, enquanto a sua componente na horizontal permanece a mesma. Beleza? E a gente viu também na última aula que a decomposição dessa velocidade em X e em Y, a gente vê que V de X é igual a V cosseno de teta, ou seja, cosseno do ângulo em que a velocidade faz com a horizontal. E V de Y é igual a V vezes o seno de teta, seno de teta, o meio do ângulo em que ele faz com a horizontal. Beleza? Então, V de X é igual a V cosseno do teta e V de Y é igual a V seno do teta. Bacana! Nessa continuação, vamos agora analisar separadamente o movimento na vertical, que ele sobe e desce, e esse movimento na horizontal até ele bater no seu alcance máximo. Começaremos com o movimento na vertical. No movimento vertical, o corpo cai em move com a aceleração de gravidade local. É óbvio. Hã? Correto? O que acontece? Na verdade, ele sobe em movimento uniformemente variado, que está subindo, com a velocidade o quê? Diminuindo, porque a sensação está para baixo. Então, ele sobe em um movimento retardado. Ele vai feiando. E daqui para cá, ele cai em movimento acelerado. Beleza? Então, essas fórmulas aqui estão de início, né? Desse ponto até esse ponto cuja velocidade é máxima. Aí, ele botou aqui, ó, que V de Y é igual a V zero Y menos a gravidade vezes o tempo. Mas, de uma vez, tirou isso. Ele inventou da cabeça dele? Não, galera. Ele tirou. A gente não viu que ele é vertical. É exatamente o movimento uniformemente variado. E qual é a fórmula que eu tenho do movimento uniformemente variado para este caso? Eu tenho que ver que é igual a V zero menos a aceleração vezes o tempo. Por que menos a aceleração vezes o tempo? Porque na subida, ele é um movimento retardado. A velocidade está diminuindo. Beleza? Então, daqui eu tenho... Mas, quem é o meu V? Eu não estou analisando na vertical. O que é o meu V? É o meu V de Y. V de Y é igual a V zero Y menos G, que é exatamente o que está aqui. Beleza? Então, essa outra fórmula aqui. V de Y ao quadrado é igual a V zero Y ao quadrado menos 2GH. Mas, o que é isso, professor? Surgiu da cabeça dele? Não, mais uma vez. Nós temos uma equação lá do movimento uniformemente variado, chamada equação de 2Y, que ela diz o seguinte. que V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado menos 2A delta S. Por que esse menos, professor? Porque a aceleração, no caso da subida, é negativa. A gente viu que o movimento é o que? O movimento uniformemente variado, mas retardado. A velocidade vai diminuindo com o tempo, o tempo de subida. Beleza? A análise não é Y? É. Então, é V de Y ao quadrado é igual a V zero Y ao quadrado menos 2G. Quem é o delta S? O delta S, nada mais é. Ele não está dentro daqui e vai até aqui. O delta S, nada mais é do que esse, H. Que é a altura que ele alcança. Beleza? Então, aqui, V de Y ao quadrado, V zero ao quadrado, 2A ao quadrado, O delta S é uma feira, né? Então, aqui, eu tenho quem? Exatamente essa fórmula aqui, beleza? Tá? Tem essa fórmula aqui, tá? Para analisar essa aqui agora, eu vou apagar, né? Só para a gente ter espaço aqui, tá? Eu vou apagar. Agora, vamos analisar essa fórmula aqui. Então, onde ela vem? Está a função do espaço. Beleza? Foi um tempo. Aqui, ó. S é igual a S zero, mais V zero T, menos A T ao quadrado, sobre 2. Por que menos, professor? Já falei. O movimento é retardado. A aceleração negativa. Tá? Então, S é igual a S zero, mais V zero T, menos A T ao quadrado, sobre 2. Tá? Aqui, eu tenho o quê? João, esse S para cá, eu tenho que S menos S zero, é igual a V zero T, menos A T ao quadrado, sobre 2. Eu apenas joguei esse S que está para cá, ele foi o ponto quadro da igualdade, foi o ponto de sinal trocado. Beleza? Mas, quem é S menos S zero? S é o espaço final. S zero é o espaço inicial. Então, isso aqui, espaço final, menos espaço final, é o meu delta S, é o meu deslocamento. Eu estou contra o variante do deslocamento. Então, delta S é igual a V zero T, menos A T ao quadrado, sobre 2. Beleza? Beleza. Agora, nós vamos trocar a formação mais em X, só para cá, beleza? Beleza? Quem é o meu delta S nesse movimento? Eu não estou analisando o movimento na vertical, é o meu deslocamento na vertical. Quem é o meu deslocamento na vertical? O corpo sai desse ponto e sobe até alcançar esse ponto. Então, o meu deslocamento na vertical é o H, beleza? Então, meu delta S é o H. É isso? Quem é o meu V zero? Eu não estou analisando Y. Então, meu V zero é Y. Menos que é a aceleração. A minha aceleração dá gravidade. É exatamente essa forma de que está. Tranquilo, né, galera? Bacana. Além disso, a gente tem que dizer o seguinte. Ele botou aqui, ó, que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Mas como é assim, professor? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Veja bem. Na verdade, eu até falei isso na última aula. Mas vamos repetir. Lembre-se o seguinte. Quando eu tenho esse espectro aqui, em que a aceleração é negativa, eu estou analisando somente desse ponto a esse ponto. O processo, professor, mas o movimento é um todo? Sim, ele é um todo. Mas são coisas simétricas. O que ocorre aqui para cima é a mesma coisa que ocorre para baixo. Mas como assim, professor? Ele não sai com uma velocidade em Y, na vertical máxima? Sim. Ela não vai diminuindo com o tempo? Vai. Né? E não tem essa velocidade em Y. Vai no máximo ao zero. Ou seja, a velocidade é zero aqui. Ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Opa, zerou. Né? É o mesmo tempo que agora que a aceleração chegou a zero, ela vai começar a cair. Ela vai aumentando, 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 até cortar aqui. Só que eu falei o seguinte. Que a velocidade inicial aqui, em vez de zero de Y, é exatamente a velocidade final depois que ele caiu. Então, o tempo que ele levou para subir é exatamente o mesmo tempo que ele leva o quê? Para descer. Né? Sendo que daqui para cá, e aumenta a velocidade, até a velocidade, não, indo. Daqui para cá, ele diminui a velocidade até o mínimo, que é zero. E daqui para cá, ele aumenta a velocidade até o máximo, que vai ser menos zero Y. Beleza? Então, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Tranquilo aí? Bacana. Então, acabamos de analisar o movimento na vertical. Falta agora nós analisarmos o movimento na horizontal. E como que eu faço isso, professor? Vamos lá. Na horizontal, a gente vê isso da seguinte maneira. No movimento horizontal, o corpo se desloca com velocidade constante. O que significa isso? Vamos traduzir. Se desloca em movimento uniforme. A velocidade não varia. Tá? Aí, conta aqui, ó. Que alcance, quem alcance? É exatamente isso aqui, ó. É igual à velocidade, lógico, fotógrafo é horizontal, velocidade de X vezes o tempo. Tá? Mas de onde ele tirou isso, professor? Ué, das fórmulas. Ele tirou da cabeça dele? Não. Da fórmula de velocidade do movimento uniforme. Qual é? Velocidade. É igual a delta S sobre o tempo. Daqui eu tenho que delta S é igual à velocidade vezes o tempo. Então, delta S é igual à velocidade vezes o tempo no movimento uniforme. Mas quem é o delta S que eu estou analisando? É o quanto ele variou, né? Na horizontal. E o quanto ele variou na horizontal, professor? Ele variou exatamente assim, ó. Ele variou exatamente assim, ó. Ele não variou na horizontal? Não, não. Então, daqui, aqui, eu tenho delta S. Que, neste caso, a velocidade do movimento, eu chamo de alcance. Tranquilo aí? Tá? Então, aqui eu substituí apenas, ó, o delta S por alcance. E a velocidade? Eu não estou avaliada em X? Então, V aqui é o V de X. E o delta S é o meu tempo. Beleza? Tá? Até aqui, tranquilo. Né? Agora, vamos analisar a fórmula do alcance máximo. O que seria o alcance máximo? Tá? O alcance máximo nada mais é, né? Que o seguinte. Eu tenho um canhão. Esse canhão, eu posso botar ele, né? Em diversos ângulos. Correto? E efetuar um disparo. Em qual ângulo em que eu efetuando um disparo, o meu alcance é máximo? E além disso, qual é o valor, como eu calculo o valor desse alcance máximo? Após estudos, a gente vai mostrar aqui embaixo, mas primeiro eu vou mostrar a fórmula e depois vamos analisar onde ela veio. Verificou-se que esse alcance máximo é obtido quando você coloca o cano do canhão num ângulo de 45 graus com a horizontal. Toda vez que você efetuar um disparo, né? Qual é a possibilidade de alcance máximo dele? Sempre em que a arma, que nesse caso é o meu canhão, tiver um ângulo com a horizontal no valor de 45 graus. Tá? E com esse ângulo de 45 graus, como que eu calculo esse alcance máximo? Esse alcance máximo vai ser calculado pela velocidade inicial ao quadrado, é o V, né? Esse V aqui, V0, né? Ao quadrado, né? Sobre a gravidade. Correto? Então, o que acontece? A aceleração máxima, que é o alcance máximo, que é o alcance máximo, que é o alcance máximo nos altos metros, V0 é a velocidade inicial em metros por segundo. Essa velocidade aqui, né? Não é o V0X, não é o V0Y, não é o V0, tá? E G, a aceleração da gravidade em metros por segundo na quadrada, que normalmente é em metros por segundo na quadrada. Tá. Agora, dito isso, a professora não te escolheu isso, na sua cabeça? Não. Foi feito uma análise. Mas vamos mostrar para vocês detalhadamente como chegamos a essa fórmula aqui, que ela diz o seguinte, que o alcance máximo sempre vai ser dado a um ângulo de 45 graus, ou seja, essa fórmula aqui só vale para um ângulo de lançamento de 45 graus. Beleza? Tá? Então, o alcance máximo só vai ser efetuado quando o teta for o quê? 45 graus. Tá? Vamos partir para a análise. Mostrar o porquê disso. Quando o corpo retorna ao nível de lançamento, ele botou aqui, ó. Quando o corpo retorna ao nível de lançamento, o V de índice não é igual a 0 em índice. E como a época da gravidade dela, o que é que o V de índice não é igual a 0 em índice? É exatamente o que eu já falei aqui, beleza? Lançamento. Ele só vai vir em velocidade de índice. Mas velocidade de máxima. Porque depois que ele sai, a gravidade dela, a tendência vai diminuir. Então, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ela passar o seu máximo na água. Quando ela transformar, se é 0, ela diminuiu até 0. Quando chegou a 0, ela vai começar a cair. Mas aí ela vai começar a aumentar para baixo. Né? Então, se eu me diga o seguinte. Que a velocidade que ele alcançar aqui é exatamente a velocidade que ele sai. No caso da água. Beleza? Então, o efeito de Y, que é o final lá, é igual a V0 em Y. Tá? Tranquilo? E como a situação da linguagem, temos o seguinte. Na equação do movimento uniformemente variável. V é igual a V0 mais AT. Ou seja, o efeito de Y é igual a V0 em Y mais AT. Beleza? Sendo que, no momento de subida, a aceleração não é negativa? Sim, porque a velocidade está para baixo. Beleza? Então, aqui eu tenho que ficaria V de Y é igual a V0 em Y menos GT. Beleza? Tá? Mas ela fala assim. Pô, mas não, se eu tirou. Bom, V de Y é igual a V0 em Y menos GT. Ou seja, aqui seria V de Y e aqui V0 em Y menos GT. Mas por que ele botou menos V0 em Y? Olha aqui. Ele não botou que o V de Y é igual a V0 em Y? Não é assim que ele sou V de Y é igual a V0 em Y? Por que ele botou menos V0 em Y? Vamos lá. Eu não disse que a velocidade que ele sai aqui é exatamente a mesma velocidade que ele alcança aqui? Sim. Porém, com sentido de diferente. Aqui a velocidade está para cima. Aqui a velocidade está para baixo. Então, são de mesmo valor com sinais contrários. Então, na verdade, ele quis dizer o seguinte. Que V de Y é igual a menos V0 em Y. Então, ele botou aqui. Que nem é V de Y. Mas V de Y não é igual a menos V0 em Y? Ele botou para cá. E a situação da gravidade não é negativa? Está para cima para baixo? Sim. Então, menos V0 em Y é igual a V0 em Y menos GT. Beleza? Daqui eu digo o seguinte. Eu jogo esse V0 em Y para cá. Ele fica quanto? Menos... Olha, se eu jogar para cá, olha. Vamos aqui. Vou jogar para cá. Menos V0 em Y é igual a menos V0 em Y igual a menos G sobre T. Correto? Bacana. Então, aqui eu tenho menos 2V0 em Y igual a menos GT. Eu posso cortar esse menos para esse menos. Aqui eu tenho que 2V0 em Y é igual a GT. Então, T é igual a 2 vezes 0 em Y dividido por G, que é o que está aqui. Aí ele chega nesta formuleta aqui. Beleza? O tempo é igual a 2 vezes 1 vezes 0 em Y dividido pelo G. Bacana? Bacana. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Beleza? Agora, vamos lá. Analisando o sinal horizontal. Durante esse tempo, o corpo avança também na horizontal. A distância, ou seja, o alcance, que ele vem daqui para cá, assim é dado com o ΔS. O alcance com o ΔS. A gente tem que filmar outra forma. Esse alcance é exatamente o meu deslocamento, a minha variação do espaço. Então, o ΔS é igual ao alcance. Mas eu não sei que no movimento uniforme, ΔS é igual à velocidade vezes o tempo. E se eu estou analisando horizontalmente, então a velocidade é exatamente o V de X. Então, ΔS é V de X vezes o tempo. Mas eu não sei que o V de X é igual a V0, cosseno do teto. E que o V de Y é V0, cosseno do teto. Então, o que eu posso fazer? A aceleração, por quê? Aceleração não, desculpa. O alcance. ΔS não é igual ao alcance? Então, ΔS é o alcance. É igual ao V de X, quem é o V de X? V0, cosseno do teto. V de X é igual a V0, cosseno do teto. Vezes o tempo. Mas quem é o tempo? Duas vezes V0, Y sobre G. Duas vezes V0, Y. Mas quem é V0, Y? V0, Y é V0, cosseno do teto. Então, duas vezes V0, cosseno do teto aqui é quem? V0, Y sobre G. Beleza? Então, o meu A, que é o alcance, é igual a V0, cosseno do teto, vezes duas vezes V0, seno do teto, sobre G. Beleza? Tá. Daqui eu tenho o seguinte. Eu tenho que cosseno de teto vezes duas vezes seno de teto. Mas como assim? Então, o seguinte, vou jogar para cá. Vou avaliar com vocês aqui, para vocês não ficarem... Vamos passar para cá. Eu não tenho que A é igual a V0, cosseno do teto, vezes duas vezes V0, seno do teto. Não tem? Beleza. Eu não posso jogar... Isso aqui está tudo multiplicando, não é isso? Eu posso fazer o seguinte. Vou multiplicar esse V com esse V. Fica V0 ao quadrado, não é isso? Cosseno de teto, vezes duas vezes seno de teto. Beleza? O que eu fiz? Multipliquei esse termo e eu venho para cá. Tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu tenho a V0 ao quadrado, cosseno de teto, vezes duas vezes seno do teto. Mas aqui eu tenho que 2 seno teto vezes cosseno teto, isso aqui é uma relação trigonométrica. 2 vezes seno de teto, vezes o cosseno de teto, é igual a seno de 2 teto. Beleza? Isso aqui é exatamente isso aqui. Só que está o quadrado. Cosseno de teto, vezes duas vezes seno de teto. Então, isso aqui é o quê? Seno de 2 teto. Então, daqui eu tenho que a aceleração, não, o alcance, sempre falo aceleração, né, galera? Que o alcance é igual a V0 ao quadrado, vezes seno de 2 teto. Beleza? Só que isso aqui, faltou aqui, né, galera? Não botei, né? Isso aqui está sobre G. Então, isso aqui também seria o quê? Sobre G. Então, aqui está tudo sobre G. Então, daqui eu tiro. Cheguei na minha fórmula sinal, que é a aceleração. De novo, né, que o alcance é igual a V0 ao quadrado, vezes seno de 2 teto, sobre a gravidade. O alcance é calculado dessa forma. Só que esse alcance aqui é para qualquer ângulo, ou seja, eu quero saber o alcance máximo se eu puser um ângulo de 30 graus. Basta eu substituir aqui, galera, eu vou ter o alcance máximo. Porém, qual é o ângulo que vai me dar o alcance máximo que eu quero com aquela arma? O 45. Por quê? Qual é o maior valor de seno de 2 teto? O ângulo que tem maior valor de seno é o seno de 90 graus. O seno de 90 graus é igual a V0, que é o maior valor de seno que eu tenho. Se for 88, é menor do que 1. 70 é menor do que 1. 60 é menor do que 1. Então, o maior alcance vai ser quando o seno de 2 teto for quanto? 90. Mas para o seno de 2 teto ser 90, o teto tem que ser igual a quanto? Teto tem que ser igual a 45. Por quê? 2 teto vai ser quanto? 90. Que vai me dar o seno igual a 1, que vai me dar o alcance máximo. Então, por isso que o seno de 2 teto, quando o teto for 45, o seno de 2 teto vai ser 90. O que é seno de 90? Vai ser 1. Então, isso aqui vai ser 1. E o seno de 101, eu fico com essa fórmula aqui. Vezes 1, que eu não preciso colocar aqui no ponto, sobre a gravidade. Então, o alcance máximo é 0 ao quadrado, dividido pela gravidade, mais salvado para o ângulo de 45. Se eu quiser, professor, utilizar essa fórmula para o ângulo de 30, você vai usar esta fórmula aqui, que eu vou botar até aqui em vermelho, que também é uma válvula normativa, para os demais ângulos. Beleza aí, galera? Essa matéria, essa parte é um pouco mais complicada, mas analisando separadamente, a gente consegue chegar nesta conclusão. Tranquilo aí? Então, senhores, por isso nós terminamos a parte de lançamento, tanto oblíquo quanto horizontal. Espero que tenham entendido. Um bom dia para todos e até a próxima aula.